Alguns dias atrás, a prefeitura fez o trabalho de forramento da trincheira com uma lona plástica no aterro Santa Quitéria, conhecida como geomembrana, que evita que rejeitos contaminem o solo, como explica o chefe do executivo de Carmo do Rio Claro, prefeito Tchonara. Tivemos um problema na usina, nas trincheiras, onde é depositado todo o resíduo, o lixo que sobra da reciclagem, né? Então tivemos um interrompimento da segunda trincheira, fizemos um esforço muito grande entre a infraestrutura, a prefeitura, porque a gente não tinha nem a dotação que foi gasta lá dentro da usina de lixo, que é em torno mais ou menos de 500 mil. Então a gente fez um remanejamento da nossa dotação de dinheiro para dar continuidade, para fazer tudo que foi preciso na usina de lixo. Segundo a administração, todas as medidas foram tomadas na questão da preservação do meio ambiente. Tivemos uma boa parceria entre o meio ambiente, Polícia Ambiental, Ministério Público, Supran, que a gente mesmo constatou o problema e fomos até os órgãos competentes e pedimos prazo para que a gente fosse agilizando as obras. Isso teve que contratar maquinário especial, caminhão especial, para poder furar as trincheiras. Furamos a trincheira, tivemos que adequar com a manta João Membrana, é um produto caro, que nós gastamos em média 160 mil reais só com esse produto, para poder fazer tudo dentro da legislação. O aterro sanitário tem espaço para nove trincheiras e vida útil prevista para 16 anos. Essa seria a terceira trincheira, mas está mexendo nessa terceira devido a segunda ter dado problema. No nosso ponto de vista, o que deu problema seria a tubulação, que em licitação a gente não pode pôr marca, qualidade, e os câmeros vieram muito marca inferior. Então deu problema na segunda trincheira. Aí a gente inutilizou a segunda trincheira, fizemos a terceira e agora estamos prontos para receber o lixo. O lixo que está na segunda trincheira vai ser jogado tudo na terceira trincheira, para a gente poder fazer todo o processo na segunda, para depois receber nova compostagem de lixo. O pessoal do departamento de meio ambiente acompanha sempre esse movimento no lixo de compostagem, né? Com certeza, a secretária de meio ambiente, a Rúbia, a polícia ambiental, sempre esteve lá verificando as obras para que faça. Fizemos a topografia, fizemos tudo dentro da legalidade para que não ocorra nenhuma tragédia de novo nessa terceira trincheira. O aterro sanitário foi inaugurado em maio de 2011 e a licença de operação, inicialmente válida por seis anos, foi renovada até 2021.